A conjuntura mundial e o cenário nacional Temos que não dialogam com o dito cidadão padrão Suprimido do que chamam direito universal Desaparece o luxo, mas já é o caminho da libertação Só em larga escala e sempre em frente vamos conseguir Fazer com que o povo enxergue de novo a força que vem pra oprimir Chega de soma, chega de migalhas, quero uma transformação completa Chega de reformas, partido de canalhas, aquele que ofre é o mesmo que desperta A ira necessária pra transformação completa A indignação com a injustiça que desperta A ira necessária pra transformação completa Quando os dilemas caem na transformação completa Quando a coerção deixar de funcionar Todos os conceitos que te guiam deverão cair E quando o povo liberta o diabo finalmente se revelar Será chegado a hora em que uma nova ordem vamos construir Pega a falsa segurança que não vai se abrir de um coração Pra chegar que tudo não passava de superstição Chega de soma, chega de migalhas, quero uma transformação completa Chega de reformas, partido de canalhas, aquele que ofre é o mesmo que desperta A ira necessária pra transformação completa A indignação com a injustiça que desperta A ira necessária pra transformação completa Todos os dilemas caem na transformação completa A indignação com a injustiça que despertou a transformação completa A indignação com a injustiça que desperta A indignação com a injustiça que desperta